Outra ação da Polícia Militar Rodoviária na região é a Operação Férias Seguras. Duas pessoas, entre elas, um adolescente de 17 anos, foram detidas. Entre os itens apreendidos estão drogas e quantia de dinheiro. Eu estava falando aqui, né, Miguel? As rodovias são usadas para transportar a coisa errada. Aí você vai falar, desculpa. Pois bem, Nico, neste caso foi na cidade de Divino. A polícia fazia uma fiscalização na MG265. Porém, o motorista de 23 anos não teria respeitado a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Mas acabou sendo abordado. Com ele, estavam menores de 17 anos. Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, a dupla saiu da cidade de São João do Manhoaçu e seguia para Divino, onde venderia todo este material que a gente vê aí nas imagens. Foram apreendidos papelotes de cocaína e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Contudo, após todos os procedimentos, o caso foi encaminhado para a delegacia na cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Como envolve um menor de 17 anos, os responsáveis foram acionados para acompanhar esta ocorrência, Nico. E aí Obrigado.